E aí galera do Facebook, do Youtube, do Instagram, dessas redes sociais legais Eu representando o canal Peraivei, vim aqui agradecer a vocês durante todo esse ano Pelas curtidas, pelos comentários, pelos compartilhamentos e também por as críticas Já somos 224.255 inscritos no Youtube Já somos mais de 80 mil seguidores no Facebook, se eu não me engano, estou desatualizado E também vários seguidores no Instagram Então, eu representando o canal Peraivei, vim aqui agradecer a vocês Vim desejar um feliz ano novo, muita paz, muita alegria, muita esperança E acima de tudo, saúde, segurança e amor, né? Que a gente tem esquecido de amar o nosso próximo Queremos ser amados, mas esquecemos de retribuir, de amar Então é isso que eu desejo, meu muito obrigado a cada um de vocês Sou muito grato a Deus e a cada um de vocês Então hoje é dia sabe de que? De comemorar Já que vocês não bebem, eu mesmo já estou começando meus trabalhos E vou beber, né? Não se preocupem que eu vou beber por mim e por vocês Feliz 2018 Obrigado a cada um que me apoiou Vários canais aí, certo? Porque não tem como citar o nome de muitos, de todos, aliás Então são várias páginas, vários canais Várias pessoas, né? Que tem nos ajudado aí E é isso aí, feliz 2018 Tchau Tchau Tchau